O Rio de Janeiro foi duramente castigado por fortes chuvas durante a madrugada. Pela manhã de domingo ainda era possível ver carros virados e bolsões d'água em partes da capital fluminense. O corpo de bombeiros confirmou mais de 10 mortes relacionadas ao temporal. A força d'água estava aumentando cada vez mais, porque ela derrubou o muro. O muro levou o meu carro, conforme a força d'água, a força levou e o meu carro foi junto. E agora o meu carro se encontra ali em perca total, pelo que eu estou vendo. Estive aqui para trabalhar domingo e chegamos aí, tudo cheio, tudo enchente, tudo transtornado. Estamos nesse prejuízo aí, mais de 30 mil, 40 mil de prejuízo. E é isso aí, todo ano é a mesma coisa, quando chove esse pote, aqui enche, vira uma piscina, uma lagoa de verdade. As regiões mais afetadas foram a zona norte do Rio e municípios próximos da região metropolitana, onde se concentraram as mortes, por causa de um deslizamento de terra, afogamentos e descarga elétrica. Em Acari, a situação é especialmente crítica para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, cujos consultórios no subsolo ficaram debaixo d'água. Em trechos da Avenida Brasil, que liga o centro à zona oeste da cidade, a água acumulada chegou a superar o capô dos automóveis e obrigou o bloqueio temporário da via durante a noite. Várias linhas de ônibus deixaram de circular e pelo menos quatro estações do metrô tiveram de fechar temporariamente neste domingo, devido ao acúmulo de água nos trilhos. Os estragos causados pela chuva levaram o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a decretar situação de emergência. E a cidade continua em estado de alerta.